Premiere no Shop Tour é barato Holândia com preços incríveis. Dá uma olhada. Fralda Kramer é um pacote com 50 unidades. Quanto? R$ 11,99. No tamanho P. Se você não gostar, se não servir, se der reação alérgica, pode vir aqui que eles trocam. Não é assim? Fica aí que eu volto já.